Hoje a TV Santana está acompanhando o encerramento do curso Mecânica e Manutenção de Motocicleta. Estamos aqui com o professor Tiago Silva. Tiago, eu queria que você falasse um pouco sobre esse curso, a importância desse curso para os alunos que participaram. Esse curso é muito importante, porque alguns agendam seu primeiro emprego, outros já são da área, e outros querem curiosidade para mexer na sua própria moto, certo? Muitos aprenderam muita coisa no curso, alguns ficaram mais ou menos, porque tem aquela dificuldade, né? Mas todos adquiriram um bom conhecimento, certo? A parte mecânica completa, ele abrange também a parte de enraiação, a parte mecânica, motor, curso completo. Só não pegou a parte elétrica, a injeção, que vai ser no próximo curso, que vai ter continuidade. Mas, Motocicleta completa, eles aprenderam a mexer. Foram duas turmas, a turma da tarde foram 17 e a da noite foi 19. Muito bom, as duas turmas, os caras muito interessados, gostei muito tanto da turma como da cidade. O curso é eletricidade de motocicletas e, em seguida, injeção eletrônica. Um curso muito bom, muito procurado, inclusive, Caicó tem várias turmas formadas, não está conseguindo atender não. E Santana foi privilegiado de ele ter vindo agora nesse momento. Bom, estamos aqui com o Leonardo Assunção, ele que é secretário de assistência social. Leonardo, eu queria que você falasse um pouco, né, a gente sabe que você assumiu a parte recentemente, né, novamente. Mas, eu queria que você falasse da importância desses cursos que a Prefeitura, em parceria com o Senai, está desenvolvendo, trazendo para o nosso município. É, como você falou, Adelino, eu estou de volta à Secretaria de Agência Social, estive no ano 2013. Então, em 2013, foram mais de 11 cursos que aconteceram, né. E tivemos os cursos em 2014, agora em 2015, novamente, o Pronatec fechou parceria com o Senai. A conta se nasce em duas turmas desse curso, que terminou nesta semana, aqui na Escola Celso Arruda. A importância desse curso é capacitar as pessoas. Nós vivemos hoje num país, infelizmente, em crise, e quanto mais pessoas capacitadas, poderão, assim, buscar melhores dias e recursos para as suas vidas. E o que você diria para as pessoas, né, que não conseguiram ainda uma vaga, digamos, para participar desses cursos, né? O que é que você orientaria essas pessoas? É, deve ficar atento, porque quando chega a ciência às vagas, né, geralmente são limitadas as vagas. Então, quando chega na secretaria, a gente geralmente divulga na rádio, nos grupos de comunicação, e as pessoas deverão procurar a secretaria para dar o seu nome e, assim, poder fazer os cursos que vêm através do Pronatec. É um prazer, né, estarmos hoje aqui. Fico muito feliz de estar participando de mais um encerramento de um curso em parceria com o Senai. Pela primeira vez, nós temos aqui um curso em mecânica de motos, né, com duas turmas. Eu vou estar vendo esse encerramento hoje, aqui, quero parabenizar a todos os alunos participantes, e também, em especial, ao professor Tiago, uma pessoa, assim, com vasto conhecimento, que contribuiu muito para, vamos dizer, o êxito desse curso, porque, assim, conseguiu até, com os participantes, assim, motivá-los, né, nós tivemos participantes que, pela primeira vez, estavam realizando aquele curso, outros que já tinham a experiência de ter oficinas, como é aqui nosso amigo Sibirica, né, e de tantos outros que teve essa visão de, futuramente, estar aqui em nosso município, realizando, até abrindo novos negócios. É um empreendimento. Quero aqui registrar e parabenizar a Amélia, né, uma mulher, com uma mulher, que também participou desse curso, da realização desse curso, e também, ontem, iniciamos, teve uma aula inaugural de uma continuação do curso, que é na área de injeção eletrônica, né, elétrica e injeção. Então, fico feliz deles estarem dando continuidade. Ontem, nós estivemos aqui várias pessoas que já trabalham nesse ramo, que têm a experiência, como é Francisquinho, o irmão de Gustavo Alto Peças, temos aqui também Chico de Eliseu, que tem um comércio já, uma oficina em Barão de Serra Branca, e outros jovens que estão dando a continuidade do curso, que iniciaram de mecânica e eletrônica. Bom, estamos aqui com o José Wilson Ribeiro, ele, que é concluinte aqui do curso, que acabou, hoje está acontecendo o encerramento, mecânica e manutenção de motocicleta. José Wilson, eu queria que você falasse aí da importância desse curso. Rapaz, a importância, pelo menos para mim, foi em termos de melhoramento de conhecimento de muitas pessoas que fizeram o curso, que têm o transporte, no caso a motocicleta, né, e não entendiam algumas coisas que aconteciam nela. E hoje não, hoje, para quem concluiu o curso, hoje a gente tem uma base, não, nós não temos o, digamos que, o processo inteiro do mecanismo ainda da moto, mas hoje nós temos uma base que podemos chegar a uma conclusão de algum defeito da nossa moto. E futuramente, para quem concluiu o curso, com o diploma, possamos chegar a trabalhar devido ao curso, né. ter uma renumeração devido ao curso. Então, você acha muito importante, no caso, essa parceria Senai e Prefeitura, sempre trazendo, né, esses cursos profissionalizantes aqui para o nosso município. Com certeza. E agora, com esse novo curso, né, na parte de injeção e eletricidade de moto, com certeza vai ser uma... levantar mais ainda, né, nossa cidade, que é uma cidade pequena, em termos de emprego muito escassa, né, e com certeza vai melhorar. É, com certeza a importância é muito grande para mim, pois eu nunca tinha participado com um curso desse e o Senai chegou para abrir portas aqui em Santana. Eu comecei no curso com o intuito de melhorar meus conhecimentos em áreas que eu não cheguei a fazer, por mecânica, que eu já fiz vários outros cursos que vêm aqui para Santana, mas sempre quis saber fazer alguma coisa em relação ao moto, pois sei que tem vezes que a gente precisa ir em uma oficina e está cheio, e não é um final de semana, e a moto a gente quebra. Então, eu quis melhorar algumas coisas que eu já via, mas nunca tinha praticado, né. Gostaria também de ampliar o convite para essas pessoas que se estão por fora da mídia, essas coisas assim, de relação a curso, que procurem a secretaria daqui de Santana para sempre estar pesquisando cursos que aparecem por aí. Por exemplo, esse que foi citado pelo amigo Zigu, que justamente abrange a área de eletricidade e instalação mecânica, que sabemos que em Santana, podemos dizer assim, não estão profissionalizados nessa área ainda, né, que mexem mais com a parte grosseira da moto. Então, é um abrangimento muito grande na área, para quem tem vontade de participar desses cursos que estão vindo por aí pelo Senai, e que muita gente almeja em fazer, mas não tem a, vamos dizer assim, a expectativa de fazer, porque não sabe quando, não é isso? Então, agarrem a oportunidade que aparece, que é muito bom esses cursos do Senai. Rapaz, esse é um curso muito importante, para o nosso município, é um alavanco, tanto para o conhecimento de nós alunos, como para um futuro empreendimento, por exemplo. É um curso de valores altos, que com a parceria da Prefeitura, com o Senai, trouxe, foi para Santana, é um privilégio de muita importância, de grande importância, e para o nosso próprio conhecimento. É um, o segmento de motocicleta está crescendo, no modo geral, então, para que a gente possa, futuramente, abrir um pequeno empreendimento, e assim por diante. E tem vários benefícios, que se a gente for citar, em números, não tem como dar só um exemplo. O que você diria para as pessoas, que ainda não aproveitaram esses cursos, porque as pessoas muitas vezes dizem, não, não sabia. Então, qual o conselho que você dá para essas pessoas, procurar a secretaria e aproveitar, não é isso? Rapaz, eu sinto muito por essas pessoas, que não participaram, inclusive, esse curso, eu fiquei sabendo através das redes sociais. Quando eu cheguei a ter assistente social, infelizmente, já tinha lotado as vagas, mas ela me colocou em uma fila de espera, que com o tempo, ia surgir essa vaga. Graças a Deus, surgiu a minha oportunidade, e eu só tenho a dizer, que a comunidade de Santana, fique atento às redes sociais, ao Facebook, no modo geral, porque possa ser que venha mais cursos, e que a gente, que a população, o jovem, todo mundo, possa fazer a sua inscrição, e assim participar. Eu fui um dos contemplados, graças a Deus, e não me arrependo até hoje, porque é muito importante, muito importante mesmo.